A palavra, gente, segundo a descrição da FIFA no anúncio do personagem, significa jogador super habilidoso em árabe, tá? O desenho foi inspirado nos lenços da cabeça que os homens usam, isso na cultura árabe. E pra nós fazermos o Laeb, que é o mascote da Copa 2022 no Catar, nós vamos precisar de um quadrado perfeito. E nós vamos precisar só de uma parte dele, ou seja, cada folha dá pra fazer dois mascotes, tá? Quadradinho perfeito. Nós vamos precisar desses dois triângulos. Vou precisar desse daqui. O que é que nós vamos fazer? Vamos virar essa pontinha aqui pra cá. E vamos precisar de um círculo apenas, que é pro rostinho dele. Nessas bordas aqui, pessoal, nós vamos fazer alguns detalhes que tem nele, tá? Podem reparar, tá tendo muita foto deles, então vocês vão observar direitinho o que tem pra fazer o seu, tá? Direitinho, eu olhei mais ou menos. E é mais ou menos assim com esses símbolos. Aqui nós vamos fazer algumas coisinhas também que tem nele. Não é exatamente assim, tá, gente? Gente, mas é só pra vocês darem uma olhadinha aqui. Só alguns detalhes meio que do catar mesmo. Mais ou menos assim, tá bom? A partir daqui nós vamos fazer só o rostinho agora. O rostinho deles a gente tem que fazer uma bandana. É uma espécie de cordinha que eles colocam de fita pra amarrar o lenço na cabeça dos homens do catar. Aqui nós vamos fazer dois olhinhos. Você pode fazer os dois olhinhos prontos. Ou pode fazer assim, como eu tô fazendo de canetinha, tá? A sobrancelha dele. E aquela carinha de felicidade. Agora nós vamos só colar aqui. É coisa bem rápida, tá? A única cola que eu tô tendo aqui é essa, gente. Esse encontro aqui tem que acontecer, tá? Da bandana, da bandana. E aqui, gente, fica fácil porque você só tem que colocar o dedo aqui na frente. Só colar aqui mais um pouquinho. A cola ainda tá molhadinha. Então aqui, ó. Coloca só o dedo e já faz essa dobra aqui. Vai ficar direitinho o lenço. Olha como é que fica direitinho. Parecendo que tá dando a volta mesmo na cabeça dele. E vamos virar pra finalizar. Mais ou menos assim, ó. A forma como eles amarram. Então aqui ficou pronta a nossa dobradura do nosso mascote da Copa de 2022. E Roma ao Hexa. Espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo e até a próxima. Tchau, tchau, tchau. Obrigado.